A Viúva de Naim Seu Filho tinha falecido Puseram dentro de um caixão Pelo caminho conduzido Todas suas esperanças Ela já tinha perdido Quando Cristo ali chegando Viu a lamentação Moveu-se em grande compaixão Disse a mulher, oh não chores não Jesus do plano, no esquifim E a multidão parou Jesus deu arme ao defunto E o moço levantou Jesus tocando no esquifim O moço logo assentou Jesus chamando a mãe do moço Seu Filho vivo entregou O moço olhou a multidão Abriu sua boca e falou O povo ademorizado A Deus glorificou Quando Cristo ali chegando Viu a lamentação Viu a lamentação Viu a lamentação Moveu-se em grande compaixão E se a mulher, oh não chores não Jesus tocando no esquifim E a multidão parou Jesus deu arme ao defunto E o moço levantou E o moço levantou E o moço levantou